Boa noite. No palco já está formada uma dança de espada da Serra da Ribeirinha. O assunto é de João Retornado e pelo mesmo foi intitulado A Vida de uma Ceguinha. As cantigas são de Helio Costa, a música é toda original e a dança é composta por 60 elementos no total. Tenho uma duração de cerca de uma hora, se tu lhes correr nas calmas, para eles peço-vos agora uma grande salva de palmas. Eu a puxo a tal dança de espada, só que uma dança estava meio atrasada e vinha à frente para guardar o lugar. Eles disseram que já estavam a caminho, por isso é só esperarem um bocadinho que a dançada está mesmo aí a chegar. Agora se vocês querem a nossa lançar com uma concluência, o que é que a gente não vai lançar? Para que esse barulho todo agora? Eu a que fui a primeira a chegar e deu-mei numa aquela senhora, por isso vocês têm a que esperar. Então eu quero dizer que se a tua lança chegar aqui uma hora, tenho que esperar para eles a risco. Alvinas, a gente vai chegar agora aqui na caixão para eles. É que vale a pena armarem esses conflitos, só que passa de fazerem mais tanto assuntos. Hélia, deixei uma confusão separatada. As danças estão todas assim como as marinhas de sonhas. Esta gente está tão a dar a brilhada que são as famílias do interno para não mandar as pessoas para as sonhas. Pronto, não é preciso toda esta confusão. Vou-se ir para o Divida-Saint-Ele, que é que has para sentado ali no conto. O senhor pode mandar fechar o pão, que enquanto essa dança vai-se formar, a minha há de chegar é importante. Pois pode, a gente é que vai lançar, se quer que o país tenha-nos uma dança de pedida. Ao que nós nos chamarem para chegar, e depois chegar, já vai-se a minha vida. Em meu nome e em nome da direção, pedimos desculpa por toda esta situação e prometemos que vamos colocar a máquina de sonhas de amanhã. Agora então, depois do ambiente acalmar, é com grande alegria que passo a apresentar o bailinho das raparigas da Sociedade Musical Recreio da Terra a Chão. Elas vão fazer os possíveis para conseguir agradar vocês. O tema do assunto é lindas e terríveis e foi o José Esteves que fez. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para estas 20 raparigas e tal como em outros carnavais, é o Fábio Uri que escreveu as cantigas. O bailinho tem 40 minutos de duração, se tudo correr como deve ser, agradecemos desde já a vossa atenção e pedimos um aplauso para as receber. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para as receber. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para as receber. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para as receber. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para as receber. O Paulo Azevedo fez os arranjos musicais para as receber. Para ver a maravilha. Para ver a maravilha, o amor e a partilha que está passando nela. É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, voltamos a ser crianças, sorrisos trazem bonanças, ainda é mais feliz. Saúde, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval. Saúde, é carnaval, é carnaval, é carnaval. Saúde, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval. Para com fraternidade, darmos vivas a vontade, ao carnaval da terceira. Saúde, é carnaval, é carnaval, é carnaval. Que alegria, o carnaval que nós temos, conviver com os amigos, a paz a ser celebrada. Em harmonia, num paraíso vivemos, com pouco tudo fazemos, a unha abençoada. O baile das raparigas A mulher homenageia Num rosário de cantigas Pela força de mãos cheias Uma mulher decidida Tem no olhar a verdade Já não se dá por vencida Sem medo lutou na vida Ganhou a felicidade Uma mulher tem a beleza da flor Tem o brilho da aurora A finura do setim Uma mulher é um ventre de amor Aconchego protetor Um beijo de alpinim Esta ilha no seu todo Tem no nome tradição É o Domingo do Bodo Sabe a vinho e pão É uma banda a tocar Um tapete penegrino É teatro popular Um poeta a cantar Pelas festas do divino Ilha Terceira O teu palco principal É a alma do teu povo Que representa a vida Ilha Terceira Rainha do Carnaval Para nós és a final A hortência mais purida A hortência mais pura Dentro de um salão de beleza Em pleno dia de carnaval As mulheres põem na mesa Aquilo que na vida vai mal Sobretudo tem opinião São terríveis como irão ver Mas interesse é sair do salão E estar em lindas e acontecer Polsa, uma pessoa nesses dias anda sempre nas guerrarias Coisa igual de cá no covo? É verdade, e a tendência é para piorar. O número de danças está sempre a aumentar, credo, qualquer dia a gente dorme aqui. Ah, Pela, durante o ano elas andam pelas gavilhadas, que as unhas cheias de estirco e tanto mal amanhadas que metem pressão só de olhar. Mas nestes dias andam para aí todas empurradas. Algumas até chegam a ir dormir sentadas para o penteado nas estragar. Ah, Pela, este pedido está para ouvir uma categoria, para nós então foi uma mais-valia. Tu já viste que mais os dedos aparecem? Olha, vê só, uma pessoa limpa o pó e em 15 dias ele não aparece. É bom. Olha, o teu problema de mês de 18. Estou, sim, o coelho, o teu periquito morreu. Mas como? Ainda esta manhã e vi-o de pé. O que foi que aconteceu? Ah, mas que tristeza. Olha, tu guarda-o aí onde tu tinhas, bem pertinho de ti. Mas logo à noite, e passam as festinhas e pode ser que o desgraçado deite-se. Ah, Leandra, o que foi que aconteceu? Olha, foi o periquito do meu José que morreu. Coitadinho, tanto fofinho e tanto bonito. Ah, quer? Pois, peraí, o periquito não é o periquito total do periquito? Sim, era o nosso Josézinho. Olha, ele já havia esteu assim em amor, em amor. Lá, vez em quando, ainda se lembrava de cantar. Mas, olha, morreu mesmo há bocadinho. Bom, Joli, sei que custaste chegar a esta altura. E também sei que a te pena uma boa. Nada vai aliviar a tua amargura. Mas, então, vai ser bom e dizer que o Piniquinho está dormindo até porque é pesado. Como é que vocês? Ah, os nossos amores aqui. Mas como é que vocês estão? Vocês te sentem-se sempre aí? Ah, eu já viste as coisas como é que são. Olha, eu tenho pássaro com a velocidade fora do normal. Parece que foi ontem que eu tive aqui com a marcha de São João e já estamos outra vez no Carnaval. Olha, tu sabes, então, que só confia o meu cabelo a ti. Por isso mesmo é que vim da praia para aqui. Aquela, tu sabes que meia é. Se queres me pentear de primeira, é na via a cabeleireira. Ah, sim, é que não falha mesmo nada. Cabia cabeleireira, quem entra a despentear, vai sair da mesma maneira. Olha, é só esperar-te um bocadinho que eu vou fazer com que o teu cabelo sobressaia. E é aquela? Só o professor, vê-se logo que é da praia. Mas o que é que fomos? Não é nada. Ela está a dizer que tu deves gostar muito de mim para fazer esta viagem desde a praia. Mas está a mão para estar de casa. Deve ser eles que estão a chegar. Estão sim, não sim. O que foi? Vocês ainda estão na serreita? É o homem, mas tu me acertes que já vinha já passou o raminho. Tem um autocarro no meio de caminho e ainda consegues passar mais quente à valenta. É o homem, então abre-me olhinhas, antes que a coisa fique preita. Porquê? Pois é, agora se o autocarro já esteve voar. É o autocarro para trás. É o autocarro para a frente. É o autocarro para se inquietar. Para contentar toda a gente, qualquer dia vão ter que mandar vir buscar uma frota de autocarro tranquilo. Estas bestas mal criadas, vocês têm a mania que estão todas empurruadas. Uh, olá! Vocês para casa não querem comprar um brezinho? É um euro, tem que acabar assim. E para que o blitz que é? É para ajudar o nosso bailinho. Ah, menino, então toma lá e dá cá um blitz que é. Obrigada, dê isso. Pois é, querem todos os tecidos de cor de ex e roupas muito luíndas que se manifestem. E depois, metem a gente a comprar bilhetes mesmo sem vontade e a gente ainda é que acaba de pagar a metade da roupa que elas vestem. Pô, só vocês são terríveis. Querem todos os menores tecidos com rendas fora do comum. Há que ali muitos para caberem vestidos levam meses a fazer julgo. E depois, gastam o dinheiro todo nas costeiroiras e levam semanas inteiras a comer massa com atum. Pô, só vocês são terríveis. Olha, pois eu cá sou da opinião que tudo tem que ter uma certa evolução. Ah, cara, estava que as coisas estão muito medoadas e que tudo tem que ter uma certa evolução. Mas também a precisão e que aquelas saias muito armadas, que têm que ser desmontoadas de salão para salão. Olha, é verdade que aquilo dá-lhes muito o que fazer. Mas em cima de um palco, há aí aquilo com o sol à V. E depois de autocarros para o caminho e o tronço fica incapaz. Ah, se vocês repararem um bocadinho, vai o autocarros à frente com o balinho e as carrinhas que as saias atrás. Puxa, e sim, ajudam-se a sua carinha a levar o posto frente? Pois, mas isso é porque as plateias estão cada vez mais exigentes. Aquela, mas houve. Houve mais um bocadinho. Tu sabes que ainda sou de armar a tesília e depois que a dilmente do balinho leva consigo mais de metade da família. Mais um autocarros para o caminho. Puxa, vocês são terríveis. E quando chega a altura de ir à mesa? Aqui leva cá uma limpeza, ao menos que querem enfardar. E as pessoas ainda ficam ademeradas. Como é que há tanta ansiedade fechadas? Puxa, como é que não onde está? Há uma mulher que come que se regala. Depois da atuação de balinho, ainda leva meia-dos e atreceu-os na mala. Que é pia comer com a mim? Puxa, e nunca vi mulheres de língua tanto ruim. É mesmo cá então no nosso balinho, se não é assim? Pois não. Pois mesmo, ninguém quer se prevençoe. O que é que tu disseste? Hã? Não estava a falar de vocês canada, pequena canada. Olha, eles comem até de manhã. É de mais velho até à cananha. É a prima, é a tia, é a avó, é o namorado, é a irmã. A comer então, ninguém se atrapalha. Vocês sabem como é que se diz na terra-xena. Hã? Antes de tentar um burro apalha. Tinha, tia. Vamos lá. Tinha, tia. Tinha, tia. Tinha, tia. Tinha, tia. Pronto, Daniela, tu já estás penteada. Sabes como é, se queres um penteado de primeira, é na Bia a cabeleireira. Olha, a Catarina também está despachada. Vocês agora podem trocar. Ai, olha, Leandra, estas unhas vão arrosar. Ah, já sabes como é, se queres as unhas do futuro, é na Leandra manicure. Aquelas, vocês tão lindas. Mimo, a mulher não acha é para penar. Olha, Leandra, e tu não tens nada aí para a gente matar o buiço? Ué! É, mulher, tu agora não podes dizer só tuiço. Mas o que foi que eu disse? Tu não podes dizer matar o buiço. Esta expressão agora é lixo. O partido de jane-me às nanja-o truiza. Ah, mas eles agora também nos querem proibido falar. Isso faz parte do vocabulário popular. Então como é que a gente agora vai dizer que quer matar o buiço? Ué! Pronto, uma tal desconsola quando a pessoa precisa. Olha, pois, não sei. Mas o bicho agora não pode morrer. Essa expressão tem que se mudar. Ei, para mais de um bicho se ofender, uma pessoa agora tem que dizer que precisa de se hidratar. Outra vez, que ela não valeu-te quase, já não sei que os banhos levaste. Estou sim. Mas o que foi agora? Vocês já estão aqui daqui a meio ouro. Isto vai ser coisa para as pessoas dançar amanhã de manhã. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Tenho o baile das pequenas da Terra-China. Oh, mas isto é aquilo que elas captavam toda a gente do morro passado. E que tal? É logo para morderes e estão barritos para trás. Eu amo-te. Oh, senhora. E se fica a fake Matt Meade, ainda não reparou que estamos a meio do enrique? Ao menos mostra algum respeito. É bom? Oh, sim. E há de ser muito boas artistas desta laia. Mesmo a que os dez títulos da praia nunca escreveu nada de gente. Estas festas mal criadas. Vocês têm a mania que estão todas enferuadas. Eu não sei, não sei. Mas... e falar em anemés. Que não me esqueça que não ouço mais o periquito de mês de Zé Cantá. Como é? O que foi que aconteceu? Olha, foi o periquito do meu homem que morreu. Hoje de manhã, logo depois de Acador. Oh. Olá. Vocês, por acaso, não querem comprar um britinho? É um euro até que é baratinho? Não, mais um bilhete. E para que é o bilhete agora? É para a nossa terra, não que te falar fora. A minha amiga, eu agora não tenho trocou-te. Há aquela só se passares aqui mais daqui a pouco-te. Obrigada. Então vocês querem mesmo dizer que a gente agora vai ter que mudar esses teteados só para não ter que ofender os animais e os senhores deputados. Olha, eu acho graça que muitas vezes os pais destes senhores que defendem os animais chegam a ser vítimas de mal-estratos. E como não os gostam de tratar, mandam pôr os pais no lar e enchem a casa com canjo e com gato. É, e quanto aos teteados, agora vai ter que ser para não ofendermos esses cavalheiros. Ah, então vocês querem dizer que se não consegui adormecer e já não posso contar que a Arneis? Caramba! Tu agora ficas aí na camada do Blois até que a coluna fique perra. Não, o melhor mesmo é a gente se levantar, que é para não correr o risco de ficar a pensar na morte da bezerra. Ah, e para além de se mudar esses teteados, também se vai acabar com os grupos de percoetes. É para então o pão não é de pão pão-nos morno. Porquê? Porque vai-se deixar de pedoer, pegar o touro para os cornos. Vê-me se hoje em dia é toda meia atrasadinha. Hoje em dia já há nada é como era. Olha, minha amiga, mas também que morreu um androinha. Ué! Mas vocês estão a ver? Esta gente está toda louca. Olha, minha amiga, pois é que há sempre ouvido dizer que o peixe morre? Ué! Possa, vocês são terríveis. Estão a ver? Não lhes escapa ninguém. Eles vigiam todas as manobras. Possa, olha que vocês também são o risco nas cobras. Ué! Eu, vocês já estão a enroter. É que sou já a minha potência das portas. A mim então. Ninguém vai controlar. E não vou passar o resto da vida em liçados. Ué! Pô, se estas raparigas são bem malcriadas. Olha, e já não posso ouvir vocês. Já estamos as duas despachadas. Então vamos mais aí embora, porque amanhã, esta hora, estou aqui mais uma vez. Adeus então. Aquelas! Vocês estão lindas! Já aves! Pois é, Bia. Tu agora tens que ter muito cuidado. Sempre falas com os amigos tutões. Que é para que nenhum animal se sinta magoado. Nem além nos vem a trazer fã. Sabes o que é que eu acho? É que a partir de agora a gente tem que sair todos. É, amigos, como é que é? Olha, vamos mais aí embora, que já está bem na nossa hora. Uuu, olá! Não, não sei se... E vocês por acaso não me querem comprar um bretinho, é um euro, se é que é baratinho? Esta agora é conectava nos planos. E para que o bilhete que as vendia a gente? É para a nossa equipa de preteranos e os vão terminar o conto ninho. Ok, eu vou. Então, toma lá e dá que há um para cá. Obrigada, Luís. Sareis, agora vendem boletos todos os dias. É evento no ano inteiro. É taca-ois. É amendoim. É cantorúhas. É festival de sopas. É comunidade de tabelões. Credo, Riandra, olha, comprar bretos desta maneira, a gente qualquer dia tem a carteira com mais bretos que dinheiros. Gente, ainda agora isso aí. E já estou outra vez aqui. Que rei destes dias de carnaval não se reidão para uma pessoa a descansar. A pessoa mal se deita já está a levantar. Ah, que loucura. Este creme dá para o ver uma maravilha. Tu já o viste que uma pão brilha. Ainda por cima é um produto vegano, hipogênico e sem parabéns. Pois é. E sempre com os produtos de higiene pessoal. Tem uma qualidade fora de normal e ainda por cima custou muito mais. Ah, Kelly, e eu ouvi dizer que o negócio também corre muito bem. Se tu vendes os produtos que aproveitem, tu ganhas mais do que um ordenador. Ah, que loucura. E eles já andaram o que é que disse do mesmo tamanho. A modo que o negócio tem dado muito resultado. E que quem quiser experimentar só tem de a contactar. Ah, Kelly, o que vale-se que é, é que eu hoje só tenho um agendamento. Agendamento? Quem é? É de uma mulher que vem arranjar as unhas para um casamento. Para um casamento? Quem é que se casa nos dias de carnaval? Que rei desta gente não é normal. Mas quem é esse que é que vem arranjar as unhas? Tu não me digas nada, menino. Isso é aquela que se casou no outro dia, lá na quinta da junta da freguesia. Ah, aquele casamento que faltou com moída. Sim, é aquele casamento que não via muito mal vestida. A mãe sabia que foi muito falada. E a igreja, eu ouvi dizer que estava tanto empastada. Não é isso? Sim. E o cabelo? O cabelo não tinha que voltar para onde se apresse. Que... Ah, não, senhor. Ainda há tanta falta de classe. Ali andou, é verdade. E o Josézinho sempre morreu. Coitadinho. Olha, morreu. Eu ainda pensei que não tivesse sido a sua matança. Que eu ainda ia conseguir resistir aos seis restos mortais. Então. Mas olhei quando eu ouvi e perdi logo a esperança. Aquilo que o Teodinho não canta mais. E está a ver ontem à noite a pensar que os periquitos não são assim muitos de cantar. Este devia ser muito especial. Ai, era. Aquela era um património do nosso casal. Às vezes eu cantava durante um noritel. E eu, de manhã, à tarde, pus da cordoa. E às vezes, à meia da noite, mesmo que não te pareça, passava-lhe uma coisa para a cabeça. Eu queria ir a cantar. Olá, amiga. Já cheguei. Já tenho todas as saudades de vocês. Ah, vanguinho, guarda-me a praia outra vez. Ah, que ali estava a dizer que não há maneira de chegar ao fim de moes. Bom dia, hein, tinhasinhas marcadas. Ah, é só que sentei esperá-lo muito que vou-lhe arranjar as unhas muito bem arranjadas para ir para a festa de gozamento. Ah, Bárbara, tu vais a cheirar tanto bem que o perfume é esse que é. Ah, é um perfume novo que aproveita. Não me digas se nunca ouviste falar sequer, mulher. Chega, bom. Ah, ok, lá. A gente, por acaso, usa produtos da prova, hein? Olha, os da matéria são excepcionais. Mas os perfumes, e não sei porquê, eles então não me serão como os outros deles. Ah, eles então são produzidos na mesma fábrica dos outros mais conhecidos. Na minha pele dura um dia inteiro e, olha, além disso, poupamos-lhe o dinheiro. Ah, ok. Ah, Daniela, então verá que ia pensar e sei que não me faz levar a mal. Mas já aquela, como é que a praia conseguiu ganhar o título de Cidade Natal? Ah, pois era. Aquilo de Cidade Natal não tinha nada. Era só meia dúzia de barroquinhas no ar da luz. Ah, e a pessoa até ficava em Candieba com tanta luz na rua de Jesus. Olha, vocês são mesmo terríveis. Vocês têm a dor de cotovelo porque Angra não foi a cegar de Natal e de não terem tido uma pista de gelo com 20 metros e tal. Ah, Daniela, para o amor deste, tu sabes que ainda sou nada escarnita. Mas aquilo foi do 8 para oitenta. Aquilo é que era uma pista que ocupava a praça inteira. Ah, aquela. Aquilo foi o dedo, Sr. Presidente. Mas a praia anda sempre tanto cheia de gente. Tinha que ter uma pista grande daquela maneira. Agora, vocês não falem mal do Presidente e da sua equipa que ele até meteu lá num cantinho a barraquinha da raggeda tripa com os seis lados de rolinho. Ah, essa também foi o dedo, Presidente. Ah, ele está tanto magrito. Olha, e como a câmara fica logo ali na praça, podia ser que ele tivesse um gelado de graça e engordaste mais um bocadinho. Uh, alante. Vocês, por acaso, não me querem comprar o velhinho? É um euro até que é baratinho. Lá vai-me outra vez este demão. E para quê agora, Albertinho? É para as festas de Santo António. É um euro até que é baratinho. Óbvio. Estás tu? Estás tu, Nato? Toma lá. Dá cá um, para cá. Para a luta, deixe. Correte. Estou agora toda a gente tem bilhetes para se cumprir lá. Ok, todos os dias. Tu nem imaginas. Ok, as festas têm que ter dinheiro para pagar ou investiu-a para cantar com as suas bailarinhas. Estou a meter a mão para que está a tomar. Já te invito a ter um dia até. Estou sim. Veja o que foi agora. Vocês já estão a chegar. Olha, tu mesmo não me faças favorita. Despares-se de vocês, mas é para cá. E estou farta que eles vão me falar a mal da vida de cada um. Shhh. Essas bestas malcriadas. Vocês têm a mania que estão muito perdoadas. O pessoal de Angra é que sempre foi conhecido por ter muita mania e muita presunção. Olha, basta só a gente ver que agora até decidiram fazer duas noites de São João. E qual é que é o problema? O nosso poupa-fecha está sempre pronto e eu até acho que é uma ideia muito fiel. Pois, mas a gente não tem por aceito ponto mais machas de São Guelho. É pequena, senta-te para isso aqui. Olha, boba. E não sei porque é que não aceitas. Só algumas machas é que se mostraram insatisfeitas. Olha, pois eu acho que vocês deviam fazer três noites até. Se o presidente acha que isso é que faz com que a festa tenha mais brilhantismo. Olha, e as pessoas, em vez de irem para a rua da Sé com cadeiras e sofás iam era como tendas de campismo. É tão lentes. Vocês são terríveis. Uh, olá! Vocês por acaso não me querem comprar um ratinho? Um euro? Até que é baratinho? Ah, que ela? Tu passa aqui mais daqui a pouco porque a gente não tem dinheiro de squat. É que não passa um dia que seja que não nos venham a pedir dinheiro. Ah, mas agora é para arranjar os bancos da nossa igreja. Não há dinheiro para o carpinteiro. Olha, tu passa... Passa aqui mais daqui a pouco porque a gente não tem dinheiro de squat. Nem de squat nenhum, que ninguém me paga. Ouviste, Daniela? Ah, vai. Eu aproveito que tu vieste aqui para dizer que eu ouvi falar tanto bem de ti. Dizem que tu tiveste um casamento de sol. Ai, que rei do piqueado é que era a musé. Ah, o teu cabelo, ouvi dizer que estava um sol. Ai, dizem que tu estavas tanto benuita e que a tua roupa estava tanto bem arranjada. Está. E que eu ouvi dizer que a miséria infinita e a igreja estava tanto impostada. Impostada? Cadê desta cadena aqui pastada, rapariga? Espera aí, se quem é? Sabes, Leandra, eu sou muito despoita até. Mas foi um casamento muito à frente. Mas tu sabes como é. Nunca se agrada a todas as minhas. Ah, não. Olha, muito me contas. E as tuas unhas já estão prontas? Olha, foi um instante para se fazer. Ai, estou tanto feliz com o resultado. Tão lindas com o sol a ver. Toma, Leandra, 10, não é? Olha, muito obrigada. Já sabes como é. Se queres as unhas do surre, é na Leandra manicure. Mas não se quer. Ah, deixe-me. Vocês me dizem que a boda e a lua de mel foram duas coisas que uma deve ser. Aquela pã mordeixe. Ela até que comprou o anel para o noivo lhe oferecer. E no fim da boda que não havia comida para a família toda. Ah, minha amiga, isso mesmo não há casamentos como antigamente. Quero a comida de sopa de carne para toda a gente. E olha, ninguém ficava a merecer. Hoje em dia elas todas querem a comida de gourmet. A pratos muito grandes e a comida nem se vê. Olha, e depois acontece como aconteceu com esta na terra cheia. Fica sempre muito doente de se ver. Olha, os convidados saíram tudo da boda às duas da manhã e foi tudo para o Burger King que comeuí. Pronto, Daniela, tu sabes que me é. Se queres um penteado de primeira, é na via a cabeleireira. Já estás pronta? Muito obrigada. E até amanhã, que eu amanhã estou aqui outra vez mais uma vez para trazer os bis a vocês. Quando é que pagas? Quando acabar o carnaval. Só recebo no fim do mês. Ah, Leandra, olha. Mais um dia está a passar-te. Vamos chegar para casa a descansar um bocado. Ah, Beatriz, tu espera aí. Quem ainda não te mostrou o que é que ele comprou, oi? O que é que este irmão comprou? Ah, não. O que é que ele comprou? O piriquito novo para o meu marido. Ah, aquela, tu sabes que eu não sou muito perverso e por isso estava a chamar esquisito. Ah, aquela, então eu não te disse que o piriquito não mantinha muito. Ah, aquela, tu sabes que eu não sou muito perverso e por isso estava a chamar esquisito. O que é? Ah, Leandra, que juro-te que no meio da conversa e estava a achar que estava a jafaleira no outro piriquito. Mas a gente só tinha um. Ah, Leandra, esquece, não há piriquito nenhum. E para que este senhor que traz piriquito? Ah, aquela, eu andei aqui em Santa Bárbara e fiz o que me confunha e perguntou quem é que tinha um piriquito. E olhou para aí assim uma senhora mais velhinha que me disse que este senhor é que tinha o piriquito mais benuíte. Ah, mas olha, para a cara que eu tenho o piriquito, já não canta muito bom. Olá! Vocês, por acaso, não querem comprar o boletim? É um euro, até que é baratinho. Ah, Carla, tu tens bem de passar aqui os dias todos, sempre a pedir dinheiro à gente. Ah, mulher, agora é para a nossa comissão dos boletos que eles querem fazer uma festa de frio. E nunca vi a queimper de tanto. Pois, e também nunca vi. Mas pronto, que meiai para o senhor Espírito de Som. Dá-se que é um bilhete para aqui. Toma lá. Obrigada. Oh, paciência, estava bem. Suas pestas mal criadas. O que é? 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 Olha, a gente queixa-se que vende-me lito do ano inteiro, mas a nossa ilha de janeiro a janeiro tem sempre festas a acontecer. Pois é, e não é nada de novo. E sem a ajuda do nosso povo a festa não se consegue fazer. Olha, em festas então ninguém nos conha. Não há nenhuma terra que tenha tantas festas desta maneira. É cantoruias, é marchas, é pezinhos, é golpes, é pressiões, é danças, é barinhos. Ah, mas não há nada que me há a nossa terceira. É verdade, e enquanto o mundo está a ver a de mais uma guerra, graças a Deus, na nossa terra há uma paz fenomenal. É por isso é que nunca é demais agradecer a nossa sorte de sangue igual, porque é um orgulho imenso viver nesta ilha que sempre foi e sempre há de ser a Rainha de Carnaval. Aplausos 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 A vida esvoaça e não para, fica distante, longe do meu horizonte É semelhante ao sol perdido no monte, sem direção rumo até à saudade É solidão que nos parte em metade, sei que o adeus é um aceno no cais Pois amar é não tirar-vos do meu peito nunca mais A despedida magoa, abrindo socos na gente, é um carnaval que voa e partimos novamente Quem nos dera sempre a ter a ternura deste laço E poder por instantes adormecer Dentro do vosso abraço Anda um mundo de armas postas na mão Sem luz ao fundo, em tremenda escuridão Anda perdido pelo mal enfeitiçado Pelador vencido, sem ter forças magoado Vivem crianças de olhar inocente Sem esperanças na paz que anda ausente Pagueiam almas de mãos postas no lume Eis que um trago posto vai perdendo o perfume A vida são dois dias, já vencia o ditado De paz e alegrias, pode ser o nosso fado Que renasce a bondade, em quem semeia o mal O mundo pode ser com amizade Feliz como o carnaval É no amor Da família que nós temos Que brota a flor Do jardim em que vivemos O nosso lar Enquanto o mundo desaba É o lugar Onde o amor não acaba A união é sentirmos alento Não há razão Para temermos o vento Família é Para nós afinal A certeza que o amor Tem o amor Tem o papel principal Luzentes são as horas Em que podes abraçar Em que podes abraçar Quem respeitas Quem adoras Que bonito é amar Que era sempre o destino As famílias unidas É o bem Mais precioso E divino Que temos Nas nossas vidas Na terra chá Na frescura Dos pomares Pela manhã Escutamos pelos arres É uma ave Que se lvaia a liberdade Voa suave Traz notícias da saudade Sinta-se a paz Pelos campos verdejantes Veste em lilás As hortências elegantes Ouve-se a voz Da saudade E meu bem Valências E vivências Que só a terceira tem Heroísmo e vitória Numa ilha de Jesus Consagrada na história Palco de arte e luz No oceano Deitada És um pedaço De tudo A terra Mais sublime E amada Nos quatro dias De tudo A terra Mais sublime E amada Nos quatro dias De tudo A terra Mais sublime E amada Nos quatro dias De tudo Nos quatro dias De tudo Tão sim O que é? Vocês foram para as doze Ribeiras Mas é que respeito E mesmo a desmulhar A primeira se vocês Fizessem alguma coisa de jeito Isto mesmo é uma testiga Vocês mesmo não sabem Fazer nada sem mim Mas olha Já que vi essas tolas Até ao fim Eu agora vou pular já para a mesa Olha já agora não me queres comprar um vetinho É um euro Até que é baratinho Só devia um barrito desta maneira Já deu despesa Quanto a queijo Para o amor Diz-se que é Esta vez está mal criada Eu vou para aqui Tchau 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 Tchau